Música Durante a sessão ordinária desta terça-feira, dia 2 de agosto, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, comunicou ao plenário que o requerimento para a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai apurar o caso ocorrido em Santa Catarina, de uma menina de 11 anos que teve a gestação interrompida, foi publicado no Diário Oficial do Parlamento. A CPI foi solicitada pela deputada Ana Campagnolo, com a assinatura de outros 21 deputados. Agora está aberto um prazo de duas sessões ordinárias para que as bancadas e blocos parlamentares indiquem os membros que vão participar da comissão. A divisão das nove vagas deverá respeitar, na forma regimental, a seguinte proporcionalidade partidária. Bloco MDB novo, duas vagas. PL, uma vaga. União Brasil, uma vaga. Bloco Social Democrático, com republicanos PDT e PSDB, uma vaga. PP, uma vaga. PSD, duas vagas. E PT, uma vaga. A expectativa é que os trabalhos da CPI sejam iniciados após as eleições de outubro.